Olá galera beleza aqui quem fala eu falei de busca game o mestre dos magos do retroarque hoje eu trouxe um pack definitivo para o Xbox One Windows Android todas as plataformas que usam retroarque esse é o meu melhor é que eu vou entregar para vocês tudo configurado então essa configuração vai demorar apenas 10 segundos para configurar o retroarque é o tempo máximo que eu peço para vocês que é do carregamento do Xbox beleza então eu vou mostrar para vocês ele tem meu retroarque falei meu retroarque eu tô como se fosse pela primeira vez eu vou clicar aqui vai ser muito fácil isso aqui ó e eu não tenho Android para fazer no Android então na descrição abaixa aí tem um discord vocês tem que perguntar para os amigos que faz isso pelo celular bem o retroarque aqui não tem nada configurado tá zero liso beleza não tem eu vou clicar aqui ó sair e agora eu vou ativar meu FTP o start o e start e vocês vão fazer assim é isso aqui meu bloco de nota da onde tá os downloads beleza aqui ó eu vou teio tá vendo aqui ó essa é a minha configuração que vocês vão baixar e essa daqui é o PEC do Neo gel mais mami definitivo beleza quando vocês baixar e vocês vão extrair do em rádio ela vai ficar desse desse jeito tô entregando pronto minha configuração a tome nem a overlay a config que eu fiz 17 17 só vai ter ao popper beleza quando vocês substituírem ele vai pedir que já existe esse arquivo substitua tudo seleciona tudo aqui ó clica aqui em copiar só isso que vocês vão fazer quem tiver o retroarque do PC pode fazer isso já vai entregar pronto beleza conforme que isso aqui eu já subi para o HD e deixei isso aqui demora um pouco eu só vou copiar a config tá vocês copia tudo isso eu tô confiando né eu tô copiando a minha config porque eu deixei ela pronta aqui ó tudo bem tá agora eu vou no meu FTP do meu Xbox tudo bem que eu criei o atalho aqui ó mas antes disso eu vou vir aqui mostrar para vocês ó esse é o caminho do meu STP estou dentro do HD do meu Xbox e a pasta do retroarque ela se encontra aqui ó local folder e não tem erro eles colocaram com letra maiúscula tá vendo ó e lgv fm não tem erro tá tá escrito Dark Fox tem essa essa daqui Fox que é PSP e tem essa Dark Fox que é durando então praticamente ela fala nessa mesma sequência essa daqui ó tudo que a letra maiúscula tudo bem não tem erro eu vou abrir ela vou vir no local state o vídeo vai ficar um pouquinho tá bom galera está aqui a configuração do retroarque tá as pasta do retroarque então que eu vou mandar para você o ponto CFG eu vou mandar tubo e-mail a config com sets e a overlay beleza deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui eu já upei as minhas pastas tá eu só vou colocar config deixa eu colocar logo a minha config quando você colocar config ele vai dizer que há um arquivo aqui ó vou atualizar aqui ó tá vendo já tem o config lá então quando você pegar você colocar tudo isso aqui meu tudo abrir lá o seu FTP você vai clicar nessa área branca aqui e colar só isso ele vai pedir para substituir demora um pouco vai substituir tudo tudo bem já colocaram tudo no seu devido lugar já deixei tudo pronto não pode faltar nada beleza aí que que tem dentro dessa system que eu vou deixar deixei para vocês lá deixei naomi antes não ele deixe FBN eu vou abrir ela para vocês ver deixa isso aqui ó tá aqui deixei pronto tá principalmente esse aqui ó a escola e ponto da deixa aí não toque nessa pasta joga ela esquece que ela existe viu GPS 2 já descei de super gráfico não gel CD já deixei as três três do cega CD já deixei a do Neo gel tá essa parte.com é como se fosse o abismo mano que ele cria automático virtual para emular tudo isso daqui já deixei do 3D ó já deixei já dos PS1 já deixei do cega saturno tá já deixei do px já então já deixei tudo pronto as Bios tá as Bios tem que tá assim ó desse jeito tudo bem não pode tirar nada então tirou do Zip vai vir tudo aquilo ali você vai substituir tudo tudo isso aqui ó você não vai fazer mais nada esquece isso daí beleza tá lá aqui já configurei já já entreguei tá tá praticamente meu retro ar que tá todo configurado agora eu vou fechar meu FTP e agora vou abrir meu retro ar que ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze onze 12 segundos pronto já entregou meu retro ar que configurado tá tudo configurado não preciso fazer mais nada aqui ó a única coisa que vocês vão fazer tá para quem for jogar online essa é a dica vocês vêm em vídeo saída vai tá aqui três vai tá de três de onze Direct onze vocês muda para GL depois vocês vêm aqui e salva as configuração porque e quando vocês vêm aqui se vocês querem jogar lá você vai vir aqui no usuário e vai colocar o nome quando tá no Direct X11 devido ao bug eu vou clicar aqui para escrever meu nome ó eu não consigo escrever porque ali não mostra nada para mim e quando tá no GL ele mostra o quadradinho tudo bem é só isso que vocês vão fazer e colocar suas conquistas habilitar você vai colocar a conquista você vai colocar seu usuário e sua senha e pronto já tá pronto já suas conquista beleza agora vamos próximo passo que eu vou tentar fazer o vídeo mais rápido possível ela tá tudo configurado eu tirei tudo aí eu tinha tirado até o vídeo mas eu vou deixar o vídeo porque muita gente vai querer mudar aqui não rodar no Direct X vai rodar no 12 quem é ser exec dessas coisas então eu deixei restante eu desliguei tudo todas as opções eu desliguei para ninguém ficar forçando isso daí porque depois bagunça tudo beleza então o que que a gente vamos fazer eu vou vir aqui em diretório agora eu vou explicar para você exploração de arquivos tá só que eu esqueci de uma parte e vou mostrar para vocês eu vou mostrar aqui que eu pulei uma parte essa aqui foi um erro meu já tá tudo que eu estou configurado o configurado vai pra aqui tá eu vou abrir meu FTP me desculpe que eu pulei uma parte que eu esqueci aqui ó vou iniciar meu FTP e aqui ó deixa eu explicar aqui para vocês aqui eu agabei o limite é 16 giga então deixo no mínimo 14 giga caso se você quiser só vão vocês vêm aqui clica cria uma pasta chamada rom e jogar tudo que nem esse aqui ó o meu tá Neo Geo mais mami olha como as ontem que tal Neo Geo mais mami não pode ter outra pasta dentro aqui ó Neo Geo mais mami eu vou clicar nela as rom tem que tá solta a única pasta que vai ficar aqui dentro é a data base tá as rom tem que ficar assim solta desse jeito outra dica do mestre dos magos é agora não deixe as rom dentro da pasta system é proibido deixar rom dentro da pasta da pasta system deixe dentro da de download não deixa nada dentro da pista não se abriu do retroar que não reconhece ele vai dar bug ele vai travar porque cada jogo que eu carrega aqui ó ele cria a pasta de jogo aqui por exemplo se eu joguei 10 jogos de gamecube e de Wii todos os jogos por exemplo o jogo de gamecube é um giga de Wii é 4gb um exemplo joguei os jogos lá aqui vai ter um limite vai ficar os jogos aqui quando você executar outro jogo de Wii e ele não abrir ou der erro você vai ter que vir aqui e deletar aquele jogo você deleta o jogo é como se fosse um temporário deleta daqui porque os jogos vai ficando aqui vai ocupando espaço vai ultrapassar os 16gb seu retroar que vai dar erro ele vai fechar essa é a dica nada dentro da pasta system pasta system nem assim ó só bios para fazer uma coisa de as pessoas de outro discórdia pegando aquele spec do culpa o técnico não sei o que e tem trocentas bios aqui tá um monte de bios e o retroar que não reconhece só de PC e eu coloquei aqui só as que o retroar que do Xbox reconhece eu te dar uma vez no retroar que do PC eu quero ver eu quero vocês fazer rodar no Xbox do Xbox vai travar seu retroar ele vai baixar então esse é o recado que tô dando para vocês eu tenho dois anos experiência os caras ali são novato um começando a no retroar que agora os experientes pequenininhos estão tentando desrespeitar os mais velho os pequenos você não acha que são mais esperto e os mais velho não nem todo mago revela o seu segredo ele ajuda mas ele não revela porque não sabe quando vai cair a contradição sobre cima dele mas nós estamos aqui para ajudar todo mundo eu quero ver todo mundo jogando online todo mundo se divertindo beleza então vamos lá desculpa galera tem que falar isso porque eu já vi muitas coisas aí então já tô explicando já vou explicar para vocês aí é uma coisa que não explicar no vídeo tá mas eu tenho que explicar tá não serve para você e serve para as outras pessoas eu sei que cedo mais tarde vai tá aparecendo por lá beleza então tô fazendo o máximo possível para ajudar todo mundo a fechei agora vou clicar aqui que você já vira por retroar que ele já tá lá o que que eu fiz agora eu deixei minhas rum lá agora eu vou explicar para vocês o que que vocês vão fazer vocês vêm aqui configurações diretório explorador de arquivo é aqui que eu vou explicar para vocês eu vou clicar e uma vez eu vou explicar quando deve mod você coloca um pendrive a cada externo ele entra a unidade e dois pontos conforme que é o deteio ele é do Windows ele não entra como e dois pontos tá ele entra como de dois pontos aí eu deixei o pendrive ali ó tá vendo lá no meu Xbox ele entra assim tudo bem bom então agora esse é o caminho para quem usa o pendrive do HD externo quem colocou os jogos na HD interno do Xbox e uma pasta ROM e jogou jogos lá dentro é a última pasta aqui ó unidade um tá vendo agora eu vou mostrar para vocês porque unidade o lembra que eu queria aquela pasta chamada Neo Geo mais Mami eu joguei eles aqui ó simplesmente eu vou clicar uma vez e vamos aguardar carregar é muito jogo os jogos alguns jogos demora um pouco para carregar tá porque tem muitos jogos aí mas tá perfeito vou clicar aqui utilizar esse diretório e quem utilizar esse diretório agora eu venho no principal arquivo de configuração salvar e agora eu queria que aqui em atualização posso atualizar meu corre né casa se saiu alguma versão nova eu clico atualizar e atualizar base de dados só isso aqui ó depois eu salvo essa configuração salvou pronto o que que eu vou fazer eu vim aqui importar conteúdo analisar manual o diretório de conteúdo porque eu pedi para você se configurar lá porque quando você explicar ele vai te levar diretamente na tua pasta entendeu ele vai te levar aonde tá tudo eu vou te mostrar aqui a diferença vamos aguardar e carregar porque ele demora para iniciar tá vendo ó e já fui diretamente na minha pasta que só tem aqueles jogos eu deixei lá só tem apenas aqueles jogos tá vendo se fosse tem drive HD externa e ele ia fazer ele ia fazer diferente o diretório ele tem o botão errado aqui ó meu gel mais Mami é o meu aqui ó vamos aguardar ele carregar que ele demora um pouco o processo e analisar esse diretório só isso nome do sistema e o nome do sistema aqui vai rodar todos os jogos de Neo Geo mais um Mami é isso aqui carne e burning new arcade games tá esse aqui é o subdiretório o núcleo padrão vocês vão clicar em núcleo padrão e vocês vão colocar aqui ó e carne e burning new não é carne e burning afro 2002 e nem Neo Geo porque tá escrito Neo Geo não vocês vão usar esse aqui ó carne e burning new beleza vocês vão desligar essa opção vocês vão ligar essa data arcade vocês vão ligar ela vai os nomes não vai ficar original mas ele vai ficar por trás porque porque aí o pole vai puxar o outro pode quem for jogar online agora eu vou clicar na data base e clicar na data base e inicializar análise é só isso porque a data base porque ela vai escanear rapidamente vai puxar vai criar uma lista automático para você do core tá aí tá preparando Neo Geo e o nome tudo que eu deixei preparado ali ele vai reconhecer a questão de segundo pronto acabou aqui tá vendo ele está aqui ó agora eu vou mostrar um exemplo o que vai acontecer quando eu iniciar um jogo já deixei tudo configurado tá vou explicar para vocês o como do controle vou deixar ele iniciar e vamos ver se já foi configurado já foi configurado automático para vocês ó eu deixei pronto para vocês para facilitar start select ao menu tudo bem eu quero ver FPS analógico da esquerda só clicar uma vez para baixo ele vai mostrar o FPS lá em baixo lá mostrou FPS eu aperto de novo e desliga eu quero usar o shader analógico da esquerda eu aperto uma vez só ele vai lá e coloca o shader automático lá conforme que eu usei o shader alguns jogos ele vai virar e virar a tela mas é o normal tá mas aí eu tenho que colocar outro tipo de jogo para ele poder rodar outro jogo outro me oi em outro menu e quando você usa shader ele vira como horizontal bem então vamos lá vou colocar um outro jogo aqui para vocês entenderem o melhor três onda já tá tudo pronto para você jogar online já deixei tudo fácil no controle eu só não configurei para iniciar o jogo e você dá um toque aqui no analógico para cima para criar sala no automático para vocês jogarem porque e quando vocês acessarem PS1 o PS1 vai estar como o netplay ele vai habilitar automático eu não quero que habilite para vocês entendeu porque senão vocês não vão conseguir usar o analógico entendeu vai da sua escolha se vocês não usar PS1 é só configurar observa bem já vai com shader para você alguns já deixei com o shader preparado eu acho às vezes ele é automático para ver não tá lá tá sem cheio eu vou aplicar o shader agora e melhorou o gráfico Olha a beleza do gráfico aí a pronta eu fiz isso para entrar automático cada de todos os jogos mas às vezes dá uma parte então preferir configurar na analógica tudo bem ó tá tá perfeita aqui ó já tá usando shader overlay não vou dizer que era aquela grande coisa entendeu muita gente não vai gostar isso aqui ó tá aqui overlay tá bom tá aqui overlay não quer overlay achou chato Start Select é só um exemplo tá Start Select vem aqui ó sobre posição de tela tudo bem então galera de uma falinha no vídeo aqui mas vamos lá eu vou ficar em silêncio alguns minutos para você ver o pé que o pé que vai ficar desse jeito mas a data base está por debaixo disso aqui beleza eu vou vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.